Loqueta Music Os melhores lançamentos Você me engravidou Pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar Tudo que você tem Eu vou na marinha da penha Vou no batalhão Mas adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Eu não moro na sua casa Nem como da sua comida Vou te processar Vou dar seu nome na justiça Vou chamar o advogado Te acuso de agressão Tô com mais historinha Pra te ver no camurão Mas adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Mas adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Vou chamar o advogado Te acuso de agressão Tô com mais historinha Pra te ver no camurão Tô com mentira Com meus pais Pra conseguir tudo que eu quero Roubei o seu caralho Te joguei no inferno Estourei a camisinha Sou esperta pra caralho Ganhei na justiça Te dei golpe de estado Trovão no beat Só rajada Penso não Tonelada Fazer votado que louca Aceita Caralho Aquele pico Caiu no golpe da barriga Agora vai pagar pensão Vai comer uma cadeia Pra deixar de ser cuzão Na hora de fazer é massa Depois é ser pergão Leva tudo que tu tem Para dentro do meu copão Leva tudo que tu tem Para dentro do meu copão Eu não moro na tua casa Nem como da sua comida Vou te processar Vou dar seu nome na justiça Vou chamar mais de advogado Te acuso de agressão Tô com mais historinha Pra te ver no camurão Mais adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Mais adianta tu fugir Tu vai pagar pensão Vou chamar mais de advogado Te acuso de agressão Tô com mais historinha Pra te ver no camurão Tô com mentira Pro meus pais Pra conseguir tudo que eu quero Roubei o seu caráter Te joguei no inferno Estourei a travesinha Sou esperta pra caralho Ganhei na justiça Te dei golpe de escada Trovão no beat Só rajada Penso não Tonelada Fazer votado que pouca Aceita Caralho Aí Tchau